Olá, eu sou o Alvaro Henrique e estamos fazendo uma série de dicas sobre obras de compositores brasileiros, compositores para violão que você deve conhecer, obras que você deve conhecer. Essa é a nossa dica número 76, quando atingirmos a centésima dica, se tivermos dois mil inscritos no canal, faremos mais 50 dicas. Do contrário, vamos continuar fazendo dicas, mas elas não serão mais diárias. Bem, já falamos de dois compositores, o terceiro compositor, todo mundo precisa conhecer mesmo, é o Heitor Villalobos. O Heitor Villalobos, sem dúvida, foi o compositor que escreveu a principal obra para violão, pelo menos na primeira metade do século XX, há quem diga que talvez de todo o século XX. Essa principal obra são os 12 estudos para violão. Os 12 estudos, especialmente os estudos mais ao final, 11, 12, 10, 9, 8, mudaram radicalmente a forma de se encarar o violão. O violão era visto até Villalobos de uma maneira muito próxima, desde o seu início, uma melodia no soprano, um baixo que às vezes podia até ser melódico, mas a maioria das vezes é um acompanhamento um pouco rítmico, um pouco harmônico, com um meio ali um pouquinho ritmo, um pouquinho harmônico, e aí o Villalobos subverte isso, começa a trabalhar com texturas, com efeitos, com recursos do violão, que só o violão tem recursos idiomáticos, como mudar alguns acordes, no qual algumas notas são as cordas soltas e continuam sendo tocadas em cordas soltas, enquanto as notas que os dedos estão apertando vão alterando, e aí isso cria harmonias bastante inusitadas, ou então organizações do acorde muito inusitadas, melodias em harmônicos, então ele muda muito, muito, muito. de como a gente enxerga o violão, e a principal obra dele, sem dúvida, são os 12 estudos. Eu já toquei a obra integral para o Villalobos várias vezes, eu tenho tocado esse repertório desde 2006, mas ao longo do tempo a gente até foi descobrindo novas obras do Villalobos, né? Então eu vou colocar até aqui na descrição um link da última vez, da vez mais recente, que eu toquei toda a obra para violão do Villalobos na mesma noite, ao vivo, sozinho, começo ao fim e tal. A lição do vídeo não fui eu que fiz, vocês vão me identificar rapidinho, é um estilo que eu não gostei, não é o meu estilo, mas vale a pena porque eu toco tudo, tem alguns comentários na tela falando de como eu enxergo, como eu penso cada obra, então se você conseguir superar a estética que não é tão legal do vídeo, eu acho que ainda vai ser uma experiência bastante bacana. Então, Villalobos é um compositor que você tem que conhecer. Obras principais do Villalobos? 12 estudos, claro, e especialmente os 5 prelúdios. Ele tem outras obras também, são muito importantes, são muito relevantes, mas eu acho que as duas obras para violão mais importantes dele são os 12 estudos, mudou a escrita do violão, mas talvez a obra dele mais gostosa de ouvir, mais famosa, que combina melhor todas as características que faz o Villalobos encantar com a tese no mundo todo, e também a inovação do violão, são os 5 prelúdios. novos. Os 5 Joker 4 5 Joker 4 5 Joker 4 5 Sofia 5 6 Joker 5 9 9 10 Obrigado.